...de Búzio, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebá, ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel, ele foi chamado pela lógica irmão, para ser sacerdote, mas no caminho da sua história, agora ele começa a receber a visão de Deus. Ele começa o quê? Receber a visão de Deus, a primeira marca no chamado de Ezequiel, ele foi marcado pelo chamado. Uma coisa meu irmão, é quando alguém aponta o dedo para você, e diz que você vai ser alguma coisa. Mas outra coisa, é quando Deus aponta o dedo para você, e diz assim, eu quero, eu escolho, eu quero acreditar. A Bíblia diz meu irmão, que quando o Senhor aparece, para Ananias dizendo, vai até Saulo, porque para mim este é um vaso escolhido. O que eu acho interessante irmão, em Deus sabe o quê que é? É que quando Deus quer escolher alguém, ele não desce para perguntar se pode levantar fulano. Ele não desce para perguntar se pode acreditar em alguém, porque se fosse na lógica, nem eu estaria aqui nessa noite. Eu já estaria morta, eu já estaria lá no mundo, da onde Deus me tirou, da prostituição, do álcool, do vício, das drogas. Mas quando Deus resolve chamar alguém, ele apenas aponta o dedo e diz assim, é ele que eu quero, é ela que eu quero. A primeira marca da história de Ezequiel, é o Deus que chama. A segunda marca que Ezequiel foi derramado na vida dele, foi marcado com a glória. A Bíblia diz que quando Ezequiel vê, ele começa a contemplar o quê? Os querubins do Senhor. Os querubins eram todos aqueles anjos superiores, a todos os anjos. A Bíblia diz que agora a glória é tão grande, que Ezequiel logo cai aos pés na terra. Sabe por quê, irmão? Quem contempla a glória de Deus, não consegue ficar de pé. Nessa noite Deus já está marcando alguma pessoa com a glória. Para quê, pastora? Porque quem já pisou no santo do santo, não consegue ficar longe da glória. A última marca que Ezequiel recebe, é a marca da santidade. Diga-se comigo, a marca da santidade. Todas as vezes que a glória de Deus era manifestada, era a marca da santidade. Olha Moisés, Moisés começa a receber o chamado de Deus. E ele começa a contemplar uma sarça que ardia, mas não se consumia. Quando Moisés vai colocar o pé, logo a palavra do Deus diz assim, Moisés, tire a sandália dos teus pés. Porque o lugar que tu está é terra santa. Toda pessoa que é chamada tem que passar pela marca da santidade. Para quê? Para quando Deus te levantar, alguém não vai te conhecer pelos teus dons. Alguém não vai te conhecer pelo teu talento. Alguém vai te conhecer por quê? Pela marca da santidade. Só você que é marcado pela santidade, abre a boca e dá glória. Só você que é marcado pela santidade, dá o maior glória. Ezequiel foi marcado pela chamada. Ezequiel foi marcado pela glória de Deus. E Ezequiel foi marcado pela santidade. Para quê? Para que ele não possa voltar atrás do chamado. Nessa noite eu quero pregar acerca, fase de um chamado. Eu poderia trocar o nome dizendo, preço de um chamado. Porque você já viu quando alguém diz assim, você foi chamado por Deus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Só que a gente esquece que quem é chamado carrega um peso do chamado. Existe muitas das vezes que o escolhido do Senhor vai sofrer. Mas a maior evidência que Deus chamou é a vontade de desistir. Ezequiel começa a receber uma obra muito linda na vida dele. Que era o quê? Pregar para os cativos dos judeus. Ezequiel começa a receber o peso do chamado. Que ele fica triste, irmão. Quando o Senhor coloca o rolo na boca dele. Que era as próprias palavras de lamentação. Na boca, a Elisaene era como fosse amargo. Mas no estômago era mel. Jeremias vai estar dizendo, Senhor. O chamado é muito grande. Mas toda vez que eu penso em desistir. O fogo arde nos meus ossos. Pega na mão de duas pessoas. Porque eu vou começar a pregar. Pega na mão de duas pessoas. E diga assim, tu pensou em desistir do teu chamado. Tu pensou em largar o teu chamado. Só que hoje Deus está confirmando. Cada desistência. Cada desistência. É confirmação. Que Deus te chamou. A primeira fase do chamado. Primeiro, diga assim comigo. O tempo do vale. Está muito fraco para muitas pessoas. Diga o tempo do vale. Em Ezequiel 37 diz. Veio sobre mim. A mão do Senhor. E o Senhor me levou o Espírito. E me pôs no meio de um vale. Quem foi que levou Ezequiel para o meio do vale, irmão? Hã? Eu vou dar mais uma chance. Quem foi que levou Ezequiel para o meio do vale? Foi o diabo? Foi o Satanás? Foi a vizinha fofoqueira? Foi o Espírito de Deus? O certo dia o discípulo de Jesus vai olhar para um homem, um jovem e vai dizer. Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Aí Jesus vai estar dizendo. Nem foi pai e nem foi a mãe. Mas para que a minha manifestação, da minha glória seja manifestada na vida dele. Tem pessoas nessa noite que é fiel, irmão. Tem pessoas nessa noite que está me ouvindo, que sempre foi crente. Mas de repente está no meio de um vale. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Assim diz o Senhor do exército. Esse vale não veio para te matar. Esse vale veio para te fortalecer. Escuta aqui, meu irmão. O vale não é lugar de morte. O vale é lugar de crescimento. Se eu desse o microfone para cada um de vocês. Pastora, eu estava no vale, mas era no vale que eu buscava. Pastora, eu estou no vale, mas é no vale que eu estou aprendendo a ser crente. Eu sempre falo sobre a história de H. H, ela engravida de Abrão. E quando ela começa a ser afringida por Sarai, a Bíblia diz que H foge. Diga-se comigo, H foge. H foge para onde? Para o deserto. A Bíblia diz que ali o Senhor encontra com H dizendo. H, seba de Sarai. O que que tu está fazendo aí, H? A promessa só se cumpre na casa de Abrão. Quem olha para H pensa que ela vai morrer no vale. Quem olha para H pensa que ela vai morrer desesperada. Mas o Senhor do vale já estava com H. Escuta meu irmão. H passou pelo deserto e Deus sustentou a promessa na vida dela. Moisés passou pelo deserto e virou o libertador do povo de Israel. Elias quis desistir do chamado, mas o anjo apareceu. E diz assim, Elias. O que que tu está fazendo nesse deserto? Ah, Senhor, pega o pão e bebe água. Por quê? Porque o caminho ainda é muito longo. Opa, calabachúria. Levanta tua mão para cima, levanta. Assim diz o Senhor do exército. Assim como eu te coloquei no vale. Eu já estou te dando pão e água para você continuar a andar. Pão e água para... Começa a se alimentar agora. Pão e água para você se alimentar. Eu não estou falando isso aqui para te emocionar não. Porque quem me conhece sabe o chumbo que eu sou. Mas tem pessoa que está me ouvindo que está com um vale terrível. Você está dentro do vale e está pensando que vai morrer dessa mesma forma. Você está orando por alguém e diz não tem mais jeito. Você está olhando para o teu ministério e está dizendo está acabado. Mas o Senhor está dizendo assim como Jesus passou pelo deserto e virou o salvador. Levanta a mão para cima. Diga assim comigo este vale. Vai me fazer mais forte. Começa a glorificar a Deus agora. Começa a glorificar a Deus agora. Remanda calabachúria. Pastora, mas estou sendo humilhado no meu trabalho. Aguenta. Pastora, estou sendo humilhado pelo meu marido. Aguenta. Pastora, estou sendo humilhado por todo mundo. A palavra para a tua vida é esta. Aguenta. Nem um vale é para sempre. E me colocou no meio de um vale. Quando nós falamos de vale, irmão. Vale é bom sim ou não? Hã? Hã? Vale é bom sim ou não? O que é vale? Lugar de desconforto. Ei, irmão. Toda vez que Deus olhar para você e diz. Está confortado demais. Aí Deus vai dizer. Vou colocar no desconforto. Vale. Ei, irmão Maio. Está preparado para ir para o desconforto? Vale. Lugar de solidão. É onde você conhece quem é quem, irmão. Na angústia, nasce um irmão. Escuta. Deus está permitindo muito amigo teu te deixar. Para quê? Para você ver o Deus do vale que você serve. Pastora, mas por que muita gente me abandonou no meio do vale? É porque ninguém, nem todo mundo está preparado para viver a promessa com você. Cada promessa, Deus vai arrancando. Cada promessa, Deus vai tirando. Eu falo, não, não está preparado, não. Não, não está preparado para ver o que vai fazer contigo. Oh, irmão. Vale. Amigos vão te abandonar. Eu já falei isso, irmão. Quando eu estava lá no mundo da gandaia. Na prostituição, nos vícios. Quando eu decidi ser crente. É, irmão. Diga que não é assim que você fala. Você é crente, né, irmão Fábio. Os amigos somem tudo. Chama para a balada. Chama para ir para o frevo. Vai todo mundo fumar na argilê. E aí, vamos para a igreja? Vou nada. É falso os amigos.